Eu entendo a beleza do caminho Que nos leva da solidão Até a serenidade de um pedido de perdão Embora eu confesse, estou um pouco bem perdido Na beleza dessa insurreição E tem a fatalidade de haver a verdade O importante é desistir Primeiro passo ao se livrar da obrigação de ser feliz Eu entendo esse lindo raciocínio Que nos leva da escuridão Até a tranquilidade de um pouquinho de razão Embora eu confesso, estou um pouco bem perdido Na beleza dessa insurreição E tem a infelicidade de haver a maldade O importante é desistir E tem quem acha que é um fato A obrigação de desistir Eu desisti de desmentir o que é um fato Quando conto que é um sonho De sustentar tamanha luminosidade Eu suponho que é um trampo Você sabe nada ou você sempre sabe Que você saiba nada ou você sempre saiba E tem a infelicidade de uma pessoa E tem a infelicidade de uma pessoa E tem a infelicidade de uma pessoa Se inscreva no canal.